Para fazer o músculo, você vai precisar. Uma caixa de leite, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Você vai precisar de uma talhada de jirimum, você vai precisar do liquidificador. Deixa eu te dar a explicação, gente. Primeiramente, você vai pegar o jirimum, cortar ele em pequenas talhadinhas. A gente vai tirar a casca dele e vai tirar essa parte de dentro, a semente do jirimum. E vai colocar dentro de uma panela e pôr no fogo por 40 minutos. Quando cozinhar, você vai tirar do fogo e colocar para esfriar. E depois você coloca dentro do seu liquidificador. E ó, coloca todinho de uma vez, não tem problema, tá? Você coloca o leite. Aí você vai pensar, irmã, e quanto é de leite? Se você quiser botar a sua meia caixa, pode. Se você não quiser botar a meia caixa, bote a caixa toda, tá certo? A quantidade vai ficar a sua preferência. Você coloca, ó, leite condensado e a caixa de creme de leite todinha. E não precisa de colocar açúcar, porque o leite condensado já tá dando na doçura normal, né, do seu mousse. Você também coloca a caixa de leite todinha. Se você quiser, se você não preferir, né, é mais pra pouca gente, é só estanto. Gente, aqui é um mousse de maracujá, olha, de jirimum, pra cinco pessoas. Mas se você quiser fazer pra mais pessoas, você aumenta a quantidade. Tá certo? Depois você pega, ó, vai levar ao liquidificador pra você triturar todo esse ingrediente. Mas bora lá, eu vou bater aqui. Depois eu vou permitir mostrar como foi que ficou o mousse, tá certo, galerinha? E é assim, enquanto, né, tritura, a gente vai, né, esperar. Bateu ali uns cinco minutos, seis, você vai lá e tira, tá certo? Eu vou tirar do liquidificador pra mim, mostrar pra vocês como foi que ficou esse mousse. Bora lá? Você traz a vasilha, que depois de você passar, né, esse legume todo no liquidificador, você vai colocar dentro de uma vasilha e vai levar pro seu freezer. Terminou de passar todo, né, o ingrediente que eu te mostrei. No liquidificador, você pampa e leva pro teu, pra tua geladeira, pro teu, é, refrigerador, né? Quando passar, assim, de uma hora, duas horas no teu freezer, você pode tirar e se deliciar, você, seus filhos, sua família, tá certo? Eu já fiz esse mousse de jirimum, a broba é o mesmo jirimum, já fiz o mousse, amei. Estou fazendo aqui no canal, mostrando pra vocês como é que se faz um mousse de legumes. Porque, às vezes, a gente aprende a fazer mousse, já deixei aí no canal ensinando você a fazer a sobremesa para criança. E hoje eu estou te ensinando a fazer uma sobremesa com legumes também para criança. Você pode dar para as suas crianças, você pode comer você mesmo. Gente, eu amo esse mousse, ele é delicioso, eu acredito que vocês também vão amar. Então, se você, né, que não é acostumado a fazer mousse com legumes, cenoura, batatinha, é jirimum, adote essa ideia para a sua vida, tá certo? Você vai ver, depois você vai comentar no canal e poder dizer, irmã, é verdade, eu gostei. E fica delicioso o mousse feito com legumes, tá certo? Se você gostou deste vídeo, deixe o teu like, deixe o teu comentário, compartilhe ele, certo? E só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, muito obrigada ao mesmo. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Amém. Adeus. 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 Obrigado.